E a criminalidade está cada vez mais implacável aqui na região, não é só em pedreiras, é em toda a região. Dessa vez, estão roubando até bolsas, meus amigos. Eu estou ao lado de uma senhorita, ela não vai mostrar o rosto dela e nós não vamos dizer o nome dela também. Mas eu vou perguntar, como foi que tudo isso aconteceu com você? Eu estava vindo do trabalho, aí eles pegaram e apontaram uma faca pra mim. Isso aconteceu que dia? Ontem. Por volta de que horas? Umas oito e meia da noite. Você estava acompanhada de alguém? Tinha pessoas ao redor, só que eu estava sozinha. O que eles levaram tanto de você? Só meu documento. É verdade que no momento lá que eles apareceram, que eles anunciaram o assalto, você esboçou alguma reação? Sim, eu corri. Claro que você correu, você não queria participar daquela situação, correu com medo? Sim. O local estava escuro, deu pra você perceber a fisionomia deles, como foi? É, estava escuro, só que o de trás deu pra mim perceber a cara dele. Diante de tudo isso que aconteceu com você, você imaginava que pudesse passar por alguma situação semelhante a esta? Não. Eles falaram alguma coisa com você? Não, eles não falaram, não deu tempo deles falar nada. Só anunciaram o assalto? Não, anunciaram, eles só tomaram a bolsa e saíram de mão. Mas deu pra perceber que eles estavam armados? Isso. Qual era o tipo de arma que eles estavam usando? Uma faca. Eles estavam em alguma motocicleta? Sim, numa pop vermelha. E a sensação de ser abordada por dois elementos com uma faca apontando pra você? É medo, né? E raiva também. Porque você sai do serviço querendo ir pra casa e ver um vagabundo, né? Pegar e te roubar. É a primeira vez que você passa por situação como essa? Não, não. Diante de tudo isso, hoje você teve que deixar o seu trabalho, teve que vir até a Delegacia de Polícia Civil. O que você espera das autoridades? Que faça justiça, né? E que isso não volte a se repetir com você? Isso.